Eu percebo tudo ao meu redor E desde já eu vou dizendo que nada está no seu lugar O que está acontecendo? Sei lá, será que posso num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está em sonho e nem louco Eu faço o que eu quiser, faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser, faça o que quiser O que quiser Vou ao cinema de fraldas, vou como eu quiser Agora sou Napoleão, eu falo o que eu quiser Não pense que eu sou doidão, sou como eu quiser E leio nos jornais, o Brasil no primeiro mundo Não sou bobo não, mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está em sonho e nem louco Eu faço o que eu quiser, faça o que quiser Que eu passo o que quiser